Então vamos lá, qual o melhor remédio para a dor na coluna? Vocês perguntam muito aqui. Você tem que entender o seguinte, toda vez que a gente fala melhor remédio para algum sintoma, tem um risco aí, né? O risco é que de um modo geral, vocês estão perguntando aqui no canal, tentando melhorar o sintoma, mas muitas vezes esquece que mais importante do que tratar o sintoma é saber a causa. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se você tem uma dor na coluna por sobrecarga mecânica, pela atividade que você faz do trabalho, pelo seu dia a dia, por uma atividade física incorreta, né? O remédio para a dor, ele vai melhorar? Vai. Mas ele vai ter o limite de funcionamento dele. Então depois de um tempo você tomando aquele remédio, desgastando mais ainda a sua coluna, piorando, às vezes pode ser por sobrepeso, obesidade, né? Ou falta de atividade física que enfraqueceu a sua coluna, aquilo não vai melhorar. Mas se você entendeu isso, que vai ter uma causa, eu vou falar um pouquinho também melhor para vocês quais são esses tipos de remédios, né? A gente tem dois tipos de remédio para na hora que você tem a dor, né? Os analgésicos e os anti-inflamatórios, né? De um modo geral, eles podem atuar, ter remédio que serve para as duas coisas, né? Tem remédio que às vezes você associa. Vai depender muito do grau e da intensidade da dor. De um modo geral, você começa com um desses remédios, né? Existem várias, tem um vídeo aqui no canal falando de cada um deles, né? Mas tem os anti-inflamatórios, não esteróides, que é uma das classes mais utilizadas, né? Eu falo muito para você aqui, eu tenho um vídeo falando de Toragesic, eu tenho um vídeo aqui falando para vocês de diversas classes dos anti-inflamatórios, né? Desde clofenaco, né? Vários, várias dessas classes que vocês tomam e que muitos deles eles funcionam mesmo. E existem situações específicas, às vezes a coluna está muito inflamada, você faz até corticóide, dexametasona, né? E outros, né? Tem muito corticóide, vocês perguntam muito aqui, né? Intramuscular, que às vezes o paciente está com a crise de dor, o médico aplica esse remédio intramuscular, esse corticóide, para desinflamar a coluna e melhorar um pouquinho os sintomas, né? Essas classes dos analgésicos vão até de remédios mais simples, que são do dia a dia para a gente, né? O dipirona, o paracetamol, ele pode melhorar, né? Ibuprofeno, ele pode melhorar também. Vai muito depender do grau de dor, né? Existem remédios analgésicos mais potentes, que às vezes a gente faz, né? O tramal, tem um vídeo aqui também falando especificamente dele, né? Tramadol, né? O Tilex, às vezes a gente faz também para melhorar, que são remédios, todos esses, eles vão atuar na dor. Existem situações específicas que você tem que até usar morfina para tirar o quadro de dor do paciente, porque às vezes a dor é tão intensa que aquele paciente está sofrendo muito, né? Muitos desses anti-inflamatórios e remédios para dor podem ser feitos via oral, mas muitas vezes precisa ser do venoso, né? Que é o clássico, né? Profenid e outros. Eu tenho um vídeo aqui também falando que vocês perguntam muito. Às vezes a gente faz ele venoso, né? O tramal também pode ser feito venoso. São remédios normalmente feitos venosos para sentar com a crise de dor. Tentou tomar remédio em casa, não melhorou, ele acaba indo para o hospital, né? E existem também os remédios que tratam, às vezes, o problema no nervo. O nervo está comprimido. Então, esses remédios, o nervo está comprimido, né? Ele, às vezes, tem efeito que é tardio. Então, às vezes, você tem que dar esse anti-inflamatório analgésico no momento agudo. E, às vezes, você dá remédios que eu gosto de dizer para o paciente, é como se enganasse o nervo, fazendo com que a dor ficasse mais leve, né? O clássico é a pregabalina, o lírica. Tem um vídeo aqui no canal também falando sobre isso, né? A gabapentina, né? Tem um vídeo aqui também explicando como ele funciona. São remédios que, de um modo geral, né? Também os antidepressivos, que é a amitriptilina e outros. É como se ele enganasse o nervo, né? A inflamação vai estar ali, o nervo comprimido por causa do problema crônico que você tem na coluna. E, às vezes, aquilo dá uma aliviada. Só que, normalmente, demora semanas para funcionar. Isso que é ruim quando o paciente está com quadridor, porque ele quer o problema resolvido logo na hora, né? Além disso, tem os remédios para contratura, para dor muscular. Geralmente, vem tudo junto. A coluna está inflamada, aquilo está comprimindo o seu nervo, você está com muita dor. Essa dor irradia para a perna, né? Esse quadro neuropático, que os remédios funcionam também. Mas, muitas vezes, isso dá uma contratura reflexa. Aí, o paciente fica com a dor, fica em uma posição desconfortável. Ele força muito a musculatura, né? Que é o clássico, a coluna travou. Normalmente, quando os pacientes falam que a coluna travou, essa é a contratura muscular que é tão intensa que não permite nem que ele movimente. Qualquer movimento dá dor. A musculatura dá um espasmo, né? E, muitos desses, você usa esses remédios que são remédios para a musculatura, né? Relaxantes musculares, né? Miosan é o clássico que muito paciente usa. Mas, tem muita classe de relaxante muscular que também pode ser utilizada. Então, vocês entenderam quais são os melhores remédios para dor na coluna? São classes de remédios diferentes. Mas, normalmente, mais importante só do que tratar, que tem que tratar, não tem dúvida nenhuma, o quadro agudo, é entender qual a causa para você evitar com que outras vezes você tenha quadros de dores semelhantes. Até porque muitos desses remédios, em especial anti-inflamatórios, se você faz uso crônico, desregulado, sem controle médico, pode atingir. Desde rim, dá problema renal por causa de uso crônico de anti-inflamatório, né? Pode dar problema no fígado também, né? Pode dar gastrite. É muito comum a gente ver passando de gastrite porque fizeram uso crônico desses remédios sem orientação médica adequada, tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.